Olha que delícia, hoje eu vim tomar café aqui com a Raquel. Faz tempo que a gente tá falando de tomar um café junto, hoje deu certo. É hoje. Olha que delícia essa panqueca, quero ver por dentro. Panqueca é uma lista de cake, é deliciosa. Hum, espetáculo. Deixa eu falar o que que tem nela. Vamos ver. Deu bem bonito, viu? Olha. Olha. Panqueca mista, molho de tomate, cebola, milho verde, palmito, moçarela, frango, tomate picado. Hum, que delícia. Só que uma é muito grande, aí a gente vai dividindo. Eu pedi que eu tava comprando muito hoje. Ha, 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 ha.